Olá a vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais. O meu nome é Rafael e eu quero falar com você que às vezes se pergunta Pô, mas como é que o capitalismo vai salvar o meio ambiente? Como é que o anarcocapitalismo faria isso? Ou pra você que pensa, ah, mas tem uma grande crise climática acontecendo e de fato tem, mas o capitalismo é a causa de... Pera, 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 pera. Olha esse gráfico aqui, ó. Pup! Esse gráfico aqui é o seguinte, é o preço por unidade de energia, pode ser watt, kilowatt, megawatt, tanto faz. Mas nesse gráfico aqui está um watt de geração de energia, o custo por watt de energia solar com o tempo. E note que ele meio que dá uma tropeçada e capota, né? Ele sai de 76 dólares pra alguns centavinhos? É, por aí, né? Por que será que isso aconteceu? Não, mas pera aí, o que isso quer dizer? Perguntas importantes, perguntas que você tem que se fazer. Isso aqui significa que a energia solar está quase ficando mais barata do que óleo e carvão, que são grandes geradoras de energia atualmente. O que isso significa? Isso significa que está prestes a ser mais barato gerar energia por energia solar do que petróleo ou carvão. Pera aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que talvez em uns 10 ou 20 ou talvez 30 anos, alguma coisa assim, isso se torne tão, mas tão barato, e está ficando muito mais barato, muito rapidamente, e fica tão barato e entre tanto na economia, que a gente pare de usar tanto carvão. E olha o que reduz as emissões de dióxido de carbono, o que salva o planeta. Mas por que isso aconteceu? Porque quem produz painel solar pensou, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar muito dinheiro. Como é que eu posso ganhar muito dinheiro? Bom, eu posso produzir uma fonte de energia mais barata do que óleo e petróleo, porque todo mundo quer isso. E o que eu vou fazer é que eu vou tentar fazer isso na maior qualidade possível e com o menor preço possível. Porque se eu conseguir fazer isso, eu não só salvo o mundo, o que ele pode se importar ou não, mas eu fico muito rico. Então, alguns caras que queriam ficar ricos e talvez salvar o meio ambiente produziram isso e estão na beira, talvez, alguns 10 anos de chegar no preço de geração de petróleo e carvão e salvar o planeta. Eita capitalismo malvadão, hein?